obrigada senhor porque eu sei que cada pessoa que ouviu a palavra do dia hoje o que vai ouvir está sendo abençoada por ti até o final do dia causas na justiça estão sendo resolvidas distribuidoras estão sendo alcançadas papelarias estão sendo alcançadas departamentos jurídicos alcançados mercantil estão sendo alcançados indústrias alcançadas empresas alcançadas funcionários alcançados e o senhor entra com providência na vida dos teus filhos eu os abençoo e eu digo em nome de Jesus sobre a vida deles pai que o senhor hoje entra com providência de uma forma sobrenatural e o teu nome será exaltado sobre eles não só hoje mas todos sempre todos sempre em nome do pai em nome do filho e em nome do Espírito Santo vou deixar o do filho